Quer comprar ou até mesmo vender conta de forma totalmente segura? Então acesse já o site www.ddetankstory.com Para mais informações, veja o vídeo que gravei exclusivamente para isso. Link na descrição. E se quiser ganhar 10% de desconto em qualquer compra, coloque o meu cupom de desconto SAMI ao finalizar a compra. Fala galera, beleza então? Pessoal, tem quase um mês que eu não gravo, só que eu vou explicar tudo o que aconteceu. Eu estava para comprar aquela conta pessoal, depois do vídeo eu já tinha conversado com ele, estava tudo certo para eu comprar aquela conta. E o que aconteceu? Quando eu ia depositar o dinheiro para ele, ele parou de me responder, antes de eu depositar. Parava de responder, eu tentava falar pelo jogo, não respondia. Eu tentava falar pelo WhatsApp, não respondia. Nem visualizava e não conseguia ter contato com ele. Para ele confirmar que ia me vender a conta. Depois eu passo um dia e eu vi que a conta estava renovada, algumas coisas. E eu soube de uma história que ele falou que não queria vender para mim e tudo. Eu fiquei jateado porque ele podia muito bem ter avisado. Olha, não quero vender para você. Era simples ter falado, né? Só que ele não me falou que não queria me vender. Ele só não parou de me responder. E eu fiquei naquela esperando ver se ele ia me responder, para ver se ele ia me confirmar que ia me vender, né? Para eu depositar o dinheiro para ele. E ele não respondia. Então acabou que eu não fiquei esperando de trouxa e ele não falou nada. Passou uma semana, ele veio, passou acho que duas semanas, ele veio falar. Ah, ele vai querer comprar a conta agora? Aí eu falei, não, agora eu não quero comprar a conta. Porque você me fez de trouxa, me fez de otário, né? Fiquei esperando para comprar a conta e ele nem respondeu. Depois de duas semanas ele viu que não queria mais jogar e queria me vender de novo. Falei, não, agora eu não quero. Fica com a tua conta aí que eu estou de boa. E eu parei de jogar. O que acontece? Eu vou vender minha conta por 350 reais, que é só o preço da arma que está lá, tá ligado? Depois eu vejo com vocês aí o preço que vocês podem fazer. Entra no meu Face lá e conversa comigo o preço que vocês podem pagar. E daí eu vejo o que eu posso fazer para vender aquela conta, beleza? Só que eu estou com uma novidade muito legal, que não é nada disso aqui. É uma coisa bem legal mesmo, cara. Que é uma coisa que eu ia criar há um tempo e que agora vai ser resolvido, né? Amanhã, pessoal, vai lançar o meu DD Tank. Puta, que da hora. Summit Tank. Vai ser no mesmo servidor do DD Tanqueiros, só que... Não, no mesmo jogo do DD Tanqueiros. Só que vai ser um novo servidor. Vai ser muito legal, porque o DD Tanqueiros já é um servidor que é bastante fixo. Todo mundo conhece o DD Tanqueiros há muito tempo. O DD Tanque Pirata é muito legal. E vai lançar o meu, que vai ser o outro servidor. É uma chance do pessoal que já jogava DD Tanqueiros ser top, que no meu que vai se lançar, né? E o pessoal que não jogava ainda jogar, porque vai ser muito legal, pessoal. Vai ter umas promoções de começo bastante legais também. E, tipo assim, ó... Aqui vai ter um link de instruções, que eu vou deixar na descrição, de como pegar o código. É esse vídeo aqui. De como pegar os códigos de prêmio e tudo certinho. Ele vai lançar amanhã, dia 20, às 8h30, que é o horário de verão. 18h30, na verdade, ser 6h30 da tarde, né? Que é o horário de verão. E vai ser top, velho. O pessoal já tá aqui, ó... Curtindo e compartilhando. O que é que você tem que fazer pra concorrer a esses prêmios? Concorrer não, porque nem é sorteio. Você vai ganhar, tá ligado? Você já vai ganhar. Compartilhando, você já ganha. Então, curte aqui. Compartilha no modo público, porque daí a gente vai poder ver, tá ligado? Se vocês compartilharem no modo privado ou no modo sócios, amigos, vem. A gente não pode saber que você compartilhou, porque não aparece pra gente. Então, vem aqui, compartilha no modo público. E... Marca três amigos, pessoal. Que é o que a gente tá pedindo pra acontecer de vocês ganharem esses prêmios. Então, vai ganhar todos esses prêmios aqui. E se é manualmente, vai ter sempre promoções. Vai ser bem legal, pessoal. Qualquer coisa, podem conversar comigo, que eu tô aqui, ó... Teve um pessoal que teve problemas na... Tô gravando, Lone! Teve um pessoal que teve problemas na... Com... O Detuck Story, que é o site de compras. Eu respondi, eu conversava com eles. Tentei tirar todas as dúvidas. Foi bem legal, então... Mesma coisa com o meu servidor. Qualquer coisa que estiver acontecendo, pode passar pra mim, que eu vou estar aqui, pessoal. Então, eu quero a presença de todo mundo lá, pessoal. Amanhã, seis e meia da tarde. Vai ser muito top. Beleza? E daí eu posso gravar uns jogos lá também, né, mano? E também vai ter umas coisas bem legais que eu vou mostrar pra você depois. Mas é isso, pessoal. Mais uma satisfação do... Por que eu não comprei a conta, né? Não foi escolha minha. Eu queria ter comprado. E... O lançamento do meu novo jogo, né? Vai ser muito top. Beleza? Valeu? Espero vocês. Até a próxima. É nóis! Obrigado.